Olá, tudo bem com você? Para você que está sempre aqui no meu canal, vendo um vídeo ou mesmo você que está chegando pela primeira vez, encontrou aqui o meu canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda, volte sempre, aproveite agora e se inscreva aqui, vá e se inscreva, faça o convite de você se inscrever, porque eu peço, para você ficar por dentro dos novos vídeos, você vai receber uma notificação e vai estar aqui sempre, curtindo aqui as novidades do canal, assistindo os vídeos, você pode participar dando a sua opinião, através aqui do nosso comentário, ok? E conhecer outros vídeos, como receitas, cabelo, tutorial, vlogs e muito mais, então conto com você, tá legal? Bem pessoal, esse é um assunto muito interessante, quem não quer planejar uma viagem sem dinheiro? Você quer saber como? Então assiste esse vídeo até o final, hein? Quem não gosta de viajar, de conhecer novos lugares, não é verdade? É, eu sei que você também gosta, todo mundo gosta, né? De sair da rotina, tirar umas férias, curtir um lugar maravilhoso, seja com a família especial ou com amigos. E a dica que eu vou dar aqui, talvez o vídeo vai ser bem rápido, assim, muito simples, tá? Não é nada demais, nossa, que legal! Talvez até você já sabia, eu vou dizer de uma forma assim, bem literal mesmo. Então, comigo já aconteceu por isso, que eu estou passando pra você. Claro que eu ainda não fiz aquela viagem dos sonhos, creio que um dia eu irei fazer, não vou falar, né? Que viagem é essa? Mas quando acontecer, eu vou dizer pra vocês. E galera, assim, anotem aí, tá? Bem, pra começar, seja aqui no país ou fora, você tem que conhecer o local que você deseja. Através do quê? Do computador. Você tem que sentar em frente ao computador e fazer uma pesquisa, ver internet, claro, quanto ao clima, quanto à acessibilidade em termos, né? De transporte, se é viável, se é fácil de locomoção. De preferência que seja mais perto do centro, próximo de aeroportos ou rodoviária, né? Caso seja aqui no Brasil, não sei, dependendo aí do local que você for. É sempre bom que esteja próximo do centro. Então, você faça essa pesquisa. Não quer dizer com isso que você não possa conhecer lugares distantes do centro. Mas eu acho que facilita mais. A vida, né? Pra não ficar tão distante do aeroporto, da rodoviária, dependendo aí do local que você queira conhecer. Tá legal? Veja nos comentários, quando você vê esse lugar, veja nos comentários o que as pessoas dizem, né? É muito importante saber sobre o clima, porque às vezes tem pessoas que são alérgicas ou ficam doentes com certas temperaturas. Então, é muito importante você conhecer o clima do local. A segunda coisa, após essa pesquisa, você já conhece o lugar. Veja o hotel, né? E é importante, quando você for ver o hotel, a não ser o que você já conhece, alguém já indicou. Mas é importante entrar no site desse hotel e veja nos comentários os depoimentos. Ou se não estiver nesse site, você faça uma pesquisa na internet e veja o que as pessoas falam desse hotel. Ou procure saber dele, tá? Acho que também é um ponto-chave para você conhecer o hotel, a não ser que seja por indicação, mas você conhecer a estadia que você vai ficar, tá? O terceiro ponto também, como eu disse anteriormente, além de você conhecer o clima, você levar roupas que sejam confortáveis. Pelo menos para uma semana, uns dois ou três vestidos, né? Caso, digo aqui para as meninas. Também é importante calça jeans, sapatos confortáveis, porque muitos lugares têm passeios turísticos. Então, vá com tênis, né? Para fazer aquela caminhada. Tem gente que gosta, né? De acordar de manhã, fazer aquela caminhada. Ou tem o costume mesmo de fazer exercícios. Então, é importante você levar um tênis. Independente de você fazer ou não exercício. Mas, sejam turísticos. Então, é interessante você levar um tênis confortável. Ou pelo menos aí um sapatinho, uma sandália, que você vai andar bastante. Viajou? De avião. Eu nunca viajei de avião. Mas, por que você está dando gestão de viagem? Gente, a ideia aqui não é somente viagem internacional. É viagem aqui também. No nosso país, né? Eu já viajei. Fiz esse planejamento também. Então, assim, deu certo. Eu estou passando. Mas, de avião, por enquanto, ainda nunca viajei. Mas, um dia eu vou fazer o vídeo da minha primeira viagem de avião. Então, a próxima dica também é você levar remédios. Né? Então, assim, se você toma comprimidos, né? Remédios aí periódicos. Leve aí na sua bolsa. O necessaire. Tá? Não esqueça. Mas, independente disso, é bom você sempre levar um comprimidinho. Aqui, se for viajar no nosso país, claro que facilita. Em qualquer farmácia, você pode entrar e comprar um remedinho. Mas, fora do país, né? Aquele remédio que você costuma tomar, vai ser fácil encontrar lá fora? Se, por acaso, você viajar, sei lá, para a Índia, né? Você vai encontrar aquele analgésico para dor de cabeça? Então, né? Talvez aí... Não, não é... Não quer dizer que não tem. Mas, aquele que você costuma usar, talvez, né? Você não encontra. Então, se for uma viagem internacional, é sempre bom, né? Você compra antes, um analgésico, né? Para dor de cabeça. Eu sei de uma conhecida... Eu dei. Que sofreu uma viagem com dor de dente. Então, já pensou isso acontecer? Então, não dá, né? Leve, incomprimidinho. Gente, é precaução, né? A gente pode ir nesses lugares e, às vezes, ter uma comida diferente. Aí, Deus de livre-guarde, você fica com dor de barriga, aquele enjoo. Então, é bom se precaver. Tá legal? A próxima dica também que eu dou é, antes de você viajar, é bom fazer um check-up. Um exame de sangue, exame de coração, para ver aí como é que está a sua saúde. Porque, no caso, o avião tem, né? A pressão. É, foi por causa disso. Um dos motivos também que essa pessoa teve a dor de dentro, por causa da pressão do avião. Tem gente que tem problema no coração, pode acelerar, né? Devido à altura, né? Tem alguma coisa, assim, de pressão. Então, é importante se precaver com a Thais. Então, quando você vai fazer a lista, você entregar nas mãos de Deus, né? Para que seja uma viagem tranquila, para que você e todos os seus possam aproveitar. Então, é importante. Às vezes, a gente planeja muita coisa e, infelizmente, um ou outro esquece, né? De pedir a Deus que vá com eles também, acompanhe nessa viagem, que dê tudo certo, né? E que possa voltar em paz. Então, essa é a minha dica de como você planejar uma viagem sem dinheiro. Mas, eu sei que alguém está perguntando aí, mas... Dica, você não disse, o título mesmo diz, como planejar uma viagem sem dinheiro? Eu pensava que era pegar a mochila ou a mala e sair sim no mundo sem dinheiro. Você não deu essa dica. Mas, gente, vocês, pelo menos algumas pessoas, uma ou duas, não entenderam. Eu disse, como planejar uma viagem sem dinheiro? Para você fazer esse planejamento, precisa de dinheiro? Não, eu disse na forma literal, gente. Como planejar uma viagem sem dinheiro? Para planejar você sentar diante do computador e tal, fazer aquela pesquisa. Para isso, você precisa de dinheiro? Não precisa. Agora, claro, que só em filme, quem acreditou nisso? Não sei, só em filme que acontece isso. Precisa pegar a mochila, sair mundo afora, pedir carona. Claro que não, velho. Quem entendeu assim, só lamento. Também não estou errada. Porque realmente é isso. Como planejar uma viagem sem dinheiro? Você senta, para você fazer isso, você não precisa estar com o dinheiro no bolso para fazer. Não, isso, precisa disso. Não precisa, né, gente? Mas uma coisa é certa. Claro que para viajar, você vai precisar mesmo de dinheiro. Até para... Como é que você vai comprar? O... Você tem que ir na agência. Como é que você vai comprar aí o pacote turístico? Como é que você vai comprar aí a sua passagem aérea? Não tem como, né, gente? Tem que ser com dinheiro. Mas a parte de planejar não precisa, né? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis aqui passar, tá? Foram dicas simples, mas eu creio que tem de grande valia, tá bom? Veja aqui embaixo no comentário a opinião de vocês. Se vocês seguem a RIS, né, essas dicas, se tem o cuidado direitinho de planejar, também já não, na hora eu vejo como é que vai ser, tá bom? Então deixa aqui no comentário. Terei o maior prazer de responder os comentários, as perguntas, ideias ou sugestões para os próximos vídeos, tá? Espero por você nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, se inscrevam no canal, se gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like. Isso ajuda bastante, tá? Um beijo e tchau!